O que eu posso vender para o governo? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo nos meus e-mails, nas redes sociais e eu quero ser brutalmente sincero com você. Pode vender absolutamente tudo. Tudo que o governo compra é feito através do processo de licitação. Desde a caneta, o combustível para foguete lá que eles usam para fazer aqueles lançamentos, combustível de carro, enfim. Eu resolvi separar aqui para você ter uma ideia do que o governo compra, os produtos que eu já vendi. Eu já vendi joelheta para motociclista, eu já vendi luva para motociclista, eu já vendi lanterna. Essa lanterna aqui eu vendi mais de 7 unidades para o Detran aqui de Brasília. Eu já vendi muito papel, eu já vendi capacete. Esse capacete aqui é para os bombeiros daqui de Brasília, Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, um capacete caracterizado. E eu continuo vendendo vários desses produtos. O que você tem que fazer? Você tem que estudar o mercado, analisar o que o governo está comprando e simplesmente ir lá e vender. Todos os dias o governo está falando o que ele quer comprar. Então se você entrar aí nos portais de compras do governo, você vai ver, ele está falando para você, olha, me vende uma joelheira, me vende uma luva. E qual que é o seu trabalho? É simplesmente ir lá e vender. Simples assim. Então se você quer saber mais sobre como você pode estar indo lá e vender, me acompanha nas minhas redes sociais, baixe os meus e-books e qualquer coisa que você precisar, é só me mandar uma pergunta, é só me mandar um comentário que eu faço questão de responder a todas as suas dúvidas, a todos os seus comentários. Então é isso, um abraço e até mais.